Música 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 E depois prender dentro do seu coração Pra depois laçar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de vida já laçou meu olhar E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de vida já laçou meu olhar Só que cora se quiser São seis cordas São seis cordas pra laçar uma mulher E tem uma viola, só que cora se quiser São seis cordas São seis cordas pra marcar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois laçar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena minha cabeça Bisparia não esqueça Também de esquentar Consegue a minha vida E o subejo da comida Que só vou ajudar E o subejo da comida 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 E o subejo da comida